Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBUTECO você ganha até 100 reais de bônus. Link aqui na descrição. O cara que veio na minha frente com um carro laranja. É, está todo de laranja hoje porque o cara é um apaixonado pela Holanda, cara. Eu ia te perguntar isso fora e falei, não, não vou te perguntar não. Vou te perguntar no ar pra você me responder. Por quê? Olá, Felipe, Rodolfo, pessoal que vai acompanhar. Espero que vocês desfrutem, como diz o Guardiola, para seus jogadores. O meu dia fala também, eu desfrutei desse jogo aqui e tal. Olha, eu estou aqui com meu par de tênis, eles têm nome, são os irmãos Witzga. Porque assim, eu já tive os irmãos Van der Kerkhoff, par de tênis. Irmãos De Boer, irmãos Kuhmann, esse casaco aqui é o Raika. Então as coisas que eu tenho, laranja, tem nomes de jogadores holandos. O meu carro é o Van Basten. O carro laranja é o Van Basten. Aí assim, imagina um garoto que ama o Messi e o Cristiano Ronaldo. Quando eu era garoto e comecei a curtir futebol, meus ídolos eram o Gullit e o Van Basten. O Milan dos holandeses. Eu comecei a curtir muito futebol internacional naquela época. E para não falar que eu sou modinha, que eu comecei a torcer para a Holanda depois do título de 88 da Eurocopa, não. Eu virei torcedor da Holanda na temporada do italiano 87-88. Que o Gullit arrebentou. O Milan foi campeão em cima do Nagra. O Gullit que é um grande ídolo de Ender. É, o Ender que gosta muito do Gullit. O Ender que adora o Gullit. Bob Chalton. De Stefano, né? Ele tem uma máquina de escrever. Ele se chamaria de Stefano. É legal ter um atacante vintage assim, né? Então, eu como eu já sou bem mais velho que o Ender, que eu vi esses caras jogarem, né? E então, ali, eu virei torcedor da Holanda. Aí, eu acompanhei já. A Globo passou, a Eurocopa de 88. Em relação ao que ela passou o grupo que não era o da Holanda, né? Mas a fase decisiva, o jogo com a Alemanha semifinal. Final com a União Soviética. Eu podia assistir, ver com o meu pai, né? Na hora que, pô, o Vambassa já estava torcendo para a Holanda. Já era fã dos caras, né? O Vambassa fez aquele golaço antológico em cima do Dassaev na final da Euro. E aí, eu fiz uma promessa. E eu cumpro as promessas que eu faço para mim mesmo. Às vezes, eu posso prometer uma coisa para alguém e eu não cumpro. Mas, para as que eu faço para mim, eu cumpro, né? Falei, cara, o resto da minha vida eu vou torcer para a Holanda. E, desde então, é assim. Contra a Seleção Brasileira, Holanda. Contra a Seleção Brasileira. Porque, assim, eu falei assim, cara, a Seleção Brasileira já ganhou uma Copa pra caramba. Eu acho que ainda vou viver, vou ver o Brasil ganhar mais Copas. Hoje, eu já não tenho tanta certeza, né? Então, você fala, cara, o Brasil não precisa da minha torcida, entendeu? Já pela história, pelos jogadores e tal. 98 se torceu para... 94 teve Brasil e Holanda. Foi o primeiro choque importante de Holanda. Cara, na hora que a Holanda empatou, eu dei uma vibrada em casa, 2x2. A Holanda fez 2x2. Eu estava em casa, meu pai saiu. Meu pai falou assim, eu não vou ficar na casa vendo um jogo do Brasil na Copa que meu filho vai torcer contra o Brasil. Meu pai foi, não é Gabau ver o jogo. Meu pai saiu, pegou lá. Seu pai está certinho, cara. Aí, o resto da família, não acreditava muito. Ah, deve ser modinha, né? O castelo da adolescência agora, né? Não é meio estranho, não é fazer isso. Cara, na hora que o Bergkamp fez o gol, empatou. Aí, eu peguei e comemorei, cara. Aí, eu lembro que meu cunhado na época ficou chocado. Cara, o cara está se prolando mesmo, né? E aí, o Brasil perdeu. Eu xinguei meu xará. O árbitro da partida era Rodrigo Badirra, que era da Costa Rica. Que eu não sei porque botaram o Avelange. Porque aquele botou ali é um árbitro da Costa Rica. Mas, tá bom. Na Holanda, eles falam que foi um roubo, né? O lance da falta do branco. Ele que cava a falta, né? Ele faz a falta, diz, não dá. Ele cava a falta. O Romário, naquele lance do gol, está em posição de impedimento. Tiro quando a Holanda parou. A discussão está, mas tudo bem. Então, aí, ainda mais. O Brasil ganha a Copa de 94. Eu fiquei ainda mais, assim, livre para torcer para a Holanda, né? Fui, pô, cara. Eu já vi até o Brasil ganhar a Copa. Em 2002, eu cobri a seleção brasileira, né? Na reta final. Mas aí, na final contra a Itália, você torceu para o Brasil? Aí, torci, assim. Porque é todo mundo. Você quer ver a felicidade geral, né? Mas, assim, eu não torço contra o Brasil. Torço para a Holanda. Então, virou um sonho para mim, assim. Eu sou um cara que eu falo que eu... Eu só tenho uma virtude que é ser sortudo. Eu sou muito rabudo. Eu faço tudo errado na vida, mas dá tudo certo, entendeu? Então, quando eu morrer, eu já falei para todo mundo. Cara, eu vou morrer, exceto de que eu realizei quase tudo que eu queria. Falta a Holanda ser campeão no mundo, entendeu? E aí, não depende de mim, né? Você conheceu os países baixos lá? Visitou a Holanda? Eu conheci, assim. A Holanda, né? Países baixos. É um país bacana, é liberal. Eu admiro muita coisa, é legal. Mas, assim, a minha paixão é de jogador de futebol. Jogo de seleção. Aí, o cara chega na Olimpíada, você torce para a Holanda... Ou salta não sei o quê. A Holanda tem uns esportes que ela é forte. Hockey na grama ali, né? Não, cara, eu não fico torcendo para a Holanda, a bandeirinha da Holanda. Isso é uma coisa da seleção. Virou uma identificação com a seleção de futebol da Holanda. Entendi, entendi. Olimpíada, eu torço para os atletas brasileiros e tal, assim. Então, eu torço contra o Brasil, não é? Não tenho raiva do país e tal. E como jornalista, por exemplo, uma das grandes frustrações que eu tenho como jornalista e raivinha que eu peguei da seleção brasileira, eu fui cobrir o pré-olímpico em 2004 no Chile. Eu só ia cobrir a Olimpíada de Atenas se eu ia fazer o futebol, se o Brasil classificasse. Era o time do Diego Robinho lá, lembra? O time do Robinho abaixou o calção, não sei o quê. Cara, eu torcendo loucamente, né? Para eu ir para a Olimpíada, eu preciso que a seleção brasileira vá, né? E os caras conseguiram com uma geração espetacular. Tinha da Goberti, tinha um monte de cara bom. Não se classificou e eu falei, cara, Olimpíada em Atenas, cara, coisa maravilhosa, histórica, né? Eu não fui por causa da... Então, assim, a gente como jornalista acaba torcendo, né? Quanto ao seu time que você está cobrindo, o clube ou a seleção... Se o Brasil não classifica para a Copa, é péssimo para a nossa área, né? Então, a gente precisa que o Brasil... E muitas vezes eu torço em Copa para o Brasil avançar, não só porque eu sou brasileiro, mas assim, porque é para a gente continuar, ter mais investimento, as pessoas ficarem até o fim e tal. Então, mas assim, meu coração é laranja. 2010, então, você ficou feliz pra caramba. Você estava lá? Não, feliz não, assim... Você estava nesse jogo? Então, eu não estava no Brasil e Holanda. Só na Copa de 2002 que eu tive a chance na Copa de cobrir seleção brasileira. E mesmo assim, a parte final no Japão, né? Eu não fui para a Coreia. E desde então, desde 2006, eu cobri as Copas 6 e 10 pela Folha, 14 e 18 pelo Fox Sports. Eu cobri a outros países, outras seleções, né? Eu sempre tive minha carreira muito voltada e ligada ao futebol internacional. Então, sempre eu fazia outras coberturas. E eu adoro fazer isso. Ir para a Copa do Mundo e poder conhecer o mau número de estádios, de times possíveis e tal. Então, eu me afastei muito da seleção brasileira. O último jogo que eu vi da seleção brasileira em Loco, deve ter sido ao final de 2002. Eu fiz algum outro jogo hiperolímpico, assim. Seleção principal em Copa foi aquele jogo. Depois, eu não vi mais. Mas em 2010, eu estava na final para realizar o sonho. Agora vai, cara. Não é possível, cara. A Holanda tira o Brasil, tira o Uruguai. Naquela época, a Holanda ainda tinha craque, né? Tinha três, né? Nossa, demais, cara. O Van Persie, o Snyder e o Robin. Hoje, se tem um craque, é um e é um zagueiro, né? Que é o Van Dijk. Aí, eu falei, cara, vai dar, cara. E aí, eu via... O Tusson era meu colega, né? Eu trabalhava na Folha, né? Eu e ele, colunistas da Folha. Vimos lado a lado. O Tusson, encantado com o futebol espanhol. O Chá, o Viniest. Ele estava ali, meio que sutilmente, torcendo para a Espanha. O Cruyff estava vivo e torcendo para ele. Falou abertamente. Eu acho legal a Espanha ganhar porque faz o jogo, o tipo de jogo que eu mais gosto. Me identifico. Sou holandês, mas a Espanha merece mais pelo tipo de jogo. Nossa, cara. Imagina o Pelé falando isso contra a Seleção Brasileira. Eu não lembro disso. Foda, cara. A Holanda tem uma coisa maluca, assim, né? Não porque eu trouxe para a Holanda. O Gullit, por exemplo, é um cara muito contestador, assim. Uma vez, até no Brasil, ele veio aqui no Morumbi, no intervalo de algum jogo que ele veio assistir, divulgar, acho que a campanha da candidatura da Holanda para ser sede da Copa, acho que o Galvão chamou ele, alguém da Globo, e ele criticando o futebol brasileiro aqui mesmo, perguntando para ele, pô, o cara é, assim, o holandês, ele é contestador, né? Tem uma lenda, eu não sei até que ponto que é verdade ou não, você chega para um jogador alemão, né? E fala assim, para o lateral alemão, olha, você não vai passar do meio campo, você vai marcar o camisa 7, onde ele for, você vai perseguir, né? Você faz inversão de jogo para cá e tal, o lateral escuta, obedece e executa tudo que o técnico passou para ele, aí você chega para um lateral holandês, você não vai passar do meio campo, você vai grudar no camisa 7, vai circular por aqui, você vai fazer inversão de jogo, ele vai te perguntar por quê? O jogador holandês, isso é meio, acho que é da cultura holandesa, assim, para arte, cultura, política, assim, eles são muito estimulados a ter criatividade, a pensar fora da caixinha, né? Então, não estou aqui para defender cultura holandesa, né? O Big Brother, tem muitos dos programas que fizeram sucesso no mundo na serão na Holanda, não são produtos americanos, ingleses, né? Todo mundo imaginava, Big Brother, por exemplo, é holandês, né? Caramba, eu não sabia. É, sei lá, Teletubbies, tem um monte de coisa, esses caras são muito criativos, sabe, de tentar fazer alguma coisa não quer dizer que é legal, que é bom, né? Mas eles são assim, e no esporte também, então, não é à toa que a Holanda fez a grande revolução do futebol, o carrossel, eles têm que tentar fazer uma coisa muito com a identidade, com característica muito própria deles. Não ficar copiando muito o modelo de fora, mesmo que não vença, e tem muito isso também da filosofia, eles valorizam muito a arte, a qualidade do jogo, nem sempre o resultado, né? E isso talvez explique porque a Holanda até hoje não ganhou uma Copa do Mundo. Uma vez eu vi um vídeo holandês no YouTube, cara, que era dois moleques, assim, uma menina e um menino, com puta de um cenário, assim, parecia uma parada meio mundo de Bikman, assim. Ah, eu te mandei, pô. Foi o Drug Slave. É, que os caras, cara, eles testam drogas todos. Os caras, mano, mandando ver a cocaína, assim, tipo, e falando e descrevendo durante os 30 minutos de efeito, tudo que eles estavam sentindo, assim, de um jeito meio educacional pra mostrar pras pessoas como que é, sem botar... Esse cara é maravilhoso, cara. Tá ligado? Cara, muito foda, você fala, caralho, velho, isso não... Financiado pelo governo holandês. Cara, a primeira vez que eu fui pra Minsterdã, eu fiquei chocado, assim, cara, eu fui no museu, as crianças tendo aula no museu, sabe, assim, criança pré-primário, entendeu? Três, quatro, todo mundo falando três línguas e, sabe, estudando arte, por que o quadro é assim do Van Gogh, por que não sei o que, sabe, você fala, cara, né, outra cabeça, né, então, assim, a gente já, desde o berço, os caras já tem uma tendência a tentar descobrir, né, é um país muito globalizado, se abriu pro mundo, né. E, cara, liberal... Você vê como isso impacta no futebol, né. É. E no esporte em geral. No esporte em geral.